Deixa a porteira aberta, seu Nicolau Ninguém conseguiu sair, tinha um cara mais ou menos Com dois metros de altura, dando soco e pontapé Cabeçada a meia altura, e o salão todo tremia Estralava a cobertura, e eu sentia a coisa preta E levei a mão na cintura, mas não tinha nada Boca floreada, e a coisa vinha quente Boca sem dente, mas não tinha nada Boca floreada, e a coisa vinha quente Boca sem dente Aquele gigante preto, dando laço a reviria Cada burdoada que dava, credo em cruz Ave Maria Parou no meio da sala, deu um grito em sol maior Que arrepiou os meus cabelos, me deixou de perna mó Deu mais um espaço pra frente, me encarou a criatura E eu sentia a coisa preta, e levei a mão na cintura Mas não tinha nada Boca floreada, e a coisa vinha quente Boca sem dente Saí que nem caturra, vassouraço Eu senti naquele dia, que entrava pra gaveta Me lembrei de Santa Barra, e rezei ao pé da letra E ele vinha se chegando, que tremenda das paletas Deu um coice na minha gaita, que fez dela uma escaleta Reparou na minha frente, me encarou a criatura E eu sentia a coisa preta, e levei a mão na cintura Mas não tinha nada Boca floreada E a coisa vinha quente Boca sem dente Mas não tinha nada Boca floreada E a coisa vinha quente Boca sem dente Com aquela oração que eu fiz Meu santo me ajudou Dei uma rasteira nele Que ele quase se sentou Dali eu saí correndo Pedindo paz e amor Dele rédea no meu pingo E ele não mais me alcançou Depois eu senti vontade Fuma dessa criatura Pois é muito desafor E levei a mão na cintura Mas não tinha nada Boca floreada E a coisa vinha quente Boca sem dente Mas não tinha nada Boca floreada E a coisa vinha quente Boca sem dente Bom, vamos encerrando Antes que este cristão volte Fui! Boca sem dente